O Maranhão melhorou O Maranhão, hospital, escolas, restaurante popular O povo é feliz por ter o Maranhão que sempre quis Hospital da Ilha, tem a ponte da baixada Parecia sonho, mas já é realidade Obra por todo lugar, Brandão vai continuar Pois já conhece o caminho, o que já é bom vai melhorar E por isso eu sou Flávio Dino e Brandão Pra continuar pelo bem do Maranhão E por isso eu sou Flávio Dino e Brandão Pra continuar pelo bem do Maranhão E por isso eu sou Flávio Dino e Brandão Pra continuar pelo bem do Maranhão E por isso eu sou Flávio Dino e Brandão Pra continuar pelo bem do Maranhão Pra continuar Flávio Dino e Brandão E por isso eu sou Flávio Dino e Brandão